Olá, tudo bom? É uma alegria muito grande estar com você mais uma vez, iniciando hoje uma arena especial. O tema de hoje, meu amigo, é para balançar com a sua estrutura. Hoje eu vou falar sobre o ecumenismo. É um tema atual, não é verdade? Vamos falar sobre o ecumenismo, prepare o seu coração, prepare a sua Bíblia, chame o povo, porque nós vamos estudar a Palavra de Deus. Mas antes de falar sobre esse tema, eu quero lembrá-lo que nós temos aqui um DVD maravilhoso, A Última Esperança foi gravado em cinco países. Gravamos em Israel, gravamos na Turquia, gravamos na Itália, gravamos na Grécia e também nos Estados Unidos. Esse DVD tem abençoado milhares de pessoas por toda a América do Sul. Ele foi gravado em português e espanhol e ele pode ser seu. Nós queremos te enviar esse material de graça. É só você ligar para cá, para Novo Tempo, e pedir o curso Bíblico, A Última Esperança. Tá bom? Ou você manda um e-mail, uma mensagem para nós e nós o enviaremos a você. Além disso, eu quero lembrá-lo que nós estamos nas redes sociais e tem sido muito interessante. Eu tenho meu Facebook com meu nome, mas eu tenho o Facebook do Arena. E o Facebook do Arena tem crescido tanto, mas tanto. Isso significa que as pessoas estão buscando mais da Palavra de Deus. Então você pode ser o nosso amigo no Facebook, pode nos acompanhar, divulgar o programa, dar mensagens, nos ajudar com isso. Vai lá, facebook.com barra Arena do Futuro. E a gente vai estar em contato diariamente. Nós temos uma equipe que ajuda a cuidar do Facebook do Arena. E também o Twitter, que é arroba Arena do Futuro. E além disso, nós temos um blog que tá uma coisa maravilhosa. Eu tenho visitado o blog do Arena constantemente. E ele tá a cada dia melhor. Você pode entrar lá. Vai no site da Novo Tempo, que é novotempo.com barra Arena do Futuro. E lá está o nosso blog maravilhoso. Outra coisa, eu queria mandar um abraço especial pra vocês que em todo o Brasil têm assistido o Arena. E eu tenho passado de norte a sul desse país, visitando, fazendo evangelismos, em ginásios, em igrejas, em estádio de futebol, no meio da rua, em tudo que é lugar. E as pessoas falam, pastor, manda um abraço pra mim. Tá aqui o abraço pra você. Eu não posso mencionar os nomes, porque são muitos. Mas vai aqui um abraço pra você, que tem me recebido em sua cidade, onde nós temos passado por aí, pregando a palavra de Deus. Vai aquele abraço. E um abraço especial pro pessoal da Rádio Novo Tempo. É, o Arena tá na Rádio Novo Tempo também. Aquele abraço pra você, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Falei bonitinho? Falei, né? É isso aí. E agora nós vamos entrar no tema que é um tema do momento. Eu não sei se você viu, mas há algum tempo atrás, apareceu um vídeo, e não é que apareceu assim, é um vídeo verdadeiro, em que um representante, um amigo pessoal do Papa Francisco, ele aparece numa reunião de líderes religiosos, e ele traz uma mensagem gravada do Papa Francisco para os líderes evangélicos e protestantes. E a mensagem do Papa é tão bem aceita, que os líderes aplaudem de pé, e o chefe desses pastores, um pastor muito conhecido nos Estados Unidos, ele simplesmente entra em êxtase. Depois da mensagem do Papa Francisco, esse pastor, o líder, começa a falar em línguas, começa a fazer um movimento pentecostal, porque é um grupo de pessoas evangélicas, tanto do ramo tradicional, quanto do ramo pentecostal. E aquilo vira uma festa. Todo mundo aceitando, concordando e tal. E o Papa Francisco, que é uma pessoa bem assim, carismática, uma pessoa que transmite uma humildade bastante interessante e cativante, ele pediu aos pastores, orem por mim, me abençoem, que eu vou abençoar vocês também e tal. Quando os pastores terminam essa reunião, então o líder desses pastores vai à frente, pega um iPhone, pega o seu telefone pessoal e grava outro recado e envia para o Vaticano. E as pessoas aplaudem de pé, e é uma comoção, as pessoas choram, é uma coisa impressionante. E aí vem a pergunta que está sendo discutida no Brasil e no mundo inteiro. Será que isso é um movimento ecumênico? E o ecumenismo é bíblico? E a igreja adventista entra no ecumenismo, não entra? Como é que é isso? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Já deu para perceber que esse é um tema muito importante. Ao mesmo tempo, delicado e polêmico. Primeira coisa que eu queria explicar a você, é que dentro da Bíblia existem dois movimentos ecumênicos. Existe o movimento ecumênico de Deus e existe o movimento ecumênico do diabo. São dois movimentos ecumênicos. O movimento ecumênico de Deus está em João capítulo 10, que a gente vai ler durante o programa. O movimento ecumênico do diabo está em Apocalipse 16, que a gente também vai ler aqui durante o programa. Mas antes de ler esses textos, eu queria dizer para você o seguinte, que o ecumenismo não é, em hipótese alguma, o fato de uma pessoa de uma igreja ser amiga de uma pessoa de outra igreja. Ou seja, se um dia você ver um pastor da igreja A junto com um pastor da igreja B, não significa que ali tem um movimento ecumênico. Por quê? Porque nós, como cristãos, devemos nos relacionar com todas as pessoas e devemos ser amigo de todas. Isso não quer dizer que você esteja no movimento ecumênico. Só para esclarecer, porque tem gente que acha que só porque uma pessoa líder de uma igreja foi numa reunião da outra, já estão no movimento ecumênico. Não necessariamente. Nem sempre é assim. Então, amizade deve ser feita. Desenvolver relacionamentos, isso é uma orientação de Deus. E nós devemos, como cristãos, ser amigo de todos. E devemos conversar com todos, abraçar a todos. Isso não é ecumenismo. Isso é cristianismo. Ok? Então, isso está claro para você. Agora, o que é ecumenismo? Ecumenismo é quando movimentos diferentes muitas vezes abrem mão de alguns dos seus princípios bíblicos e religiosos para se unir a um movimento em torno de uma visão única, em torno de defender uma ideia única que pode ser a favor ou contra os princípios da Bíblia. Agora, nós vamos explicar melhor. O ecumenismo que a Bíblia menciona, do lado do mal, envolve a união de igrejas e envolve a união também da política com a religião. Deu para você entender? Vou repetir. O movimento ecumênico do mal, que aparece em Apocalipse 16, é um movimento que une igrejas, une religiões, e não somente uma união religiosa, como também uma união política. Porque ecumenismo é ter alguma coisa em comum, é ter uma visão em comum, é se unir em torno de um ideal. Tudo bem até aqui? Agora veja. Quando a Bíblia fala do movimento ecumênico do mal, olha só o texto bíblico. Apocalipse 16, versos 13 e 14. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então aqui nós precisamos entender esses dois versos de uma maneira bem clara. Eu quero voltar para o verso 13, para ler, parar e comentar. O verso 13, vou ler outra vez. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos. Vamos analisar isso. Quando a Bíblia fala dragão, besta e falso profeta, aqui está uma contrafação da trindade. Entendeu? A Bíblia menciona a trindade, que é o pai, o filho e o Espírito Santo. E aqui está a trindade do mal, que é o dragão, a besta e o falso profeta. Quando a Bíblia diz, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos. Veja que o assunto aqui é espiritual. Esses três espíritos imundos são três movimentos religiosos. Entendeu? Um movimento religioso sai da boca do dragão. Um movimento religioso é uma obra-prima do próprio Satanás. O outro movimento religioso sai da boca da besta. Ou seja, a besta do Apocalipse dirige um movimento religioso. E o terceiro espírito imundo, ele sai da boca do falso profeta. Ou seja, tem a ver, tem a ver com um outro movimento religioso que se diz profetas de Deus, que se dizem porta-vozes de Deus, mas na verdade são falsos profetas. Então esses três espíritos imundos são três formas de religiões. São três movimentos religiosos. E esses três movimentos religiosos, que historicamente estavam separados, a Bíblia diz que eles vão se unir. Esse é o ecumenismo do diabo. Veja o verso 14 agora. O verso 14. Diz assim, porque eles são espíritos e demônios. Ou seja, quem dirige o movimento do dragão são os demônios. Quem dirige o movimento que saiu da besta são os demônios. E quem dirige o movimento religioso, que são os falsos profetas, também são os demônios. Por isso que o verso 14 fala assim, porque eles são espíritos de demônios. Essa é uma afirmação bíblica. E o verso 14 continua dizendo assim, operadores e sinais. Essa expressão operadores e sinais está dizendo, eles fazem milagres. Milagres, entre aspas. Porque você sabe que o diabo também faz os seus milagres. Mas tem toda uma artimanha por trás disso. Então entenda, operadores e sinais. O que são esses sinais? São esses milagres, essas coisas que muitas vezes aparecem por aí, que encantam as pessoas. Entendeu? As pessoas são atraídas pelos milagres. Cuidado, hein? Porque nem tudo que reluz é ouro. E nem sempre onde há fumaça, há fogo. Às vezes é só fumaça. Então, o texto bíblico diz que esses três espíritos imundos, eles são espíritos de demônios e que operam sinais. Ou seja, a estratégia desses três movimentos religiosos aqui, uma das estratégias é fazer milagres, é fazer milagres, é fazer curas, é fazer coisas sobrenaturais. Por quê? Porque as pessoas são fascinadas pelo sobrenatural. Então, se acontece algo sobrenatural na vida de uma pessoa, essa pessoa não quer saber se a Bíblia apoia, se não apoia, se é da vontade de Deus ou se não é. simplesmente a pessoa diz o seguinte, eu fui beneficiado com isso, eu fui beneficiada com aquilo, eu fui abençoado por essa ou por aquele milagre. Então, a pessoa, ela não está preocupada se aquilo tem base bíblica, se não tem, se aquilo tem aprovação de Deus ou não. Por isso que uma das estratégias do inimigo é fazer os sinais, é fazer as maravilhas, é fazer esse movimento de milagres que atrai, encanta tanta gente. E como tem gente enganada por aí, porque estão simplesmente indo atrás de milagres. E esquecem da Bíblia, esquecem de estudar a Bíblia, esquecem de seguir o certo, fazer o que é certo. E esse é um problema gravíssimo. O texto bíblico continua dizendo, operadores e sinais, e aí continua, e se dirigem aos reis do mundo inteiro. Ou seja, esses três espíritos imundos, da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, se dirigem aos reis do mundo inteiro. Quando a Bíblia usa a expressão aos reis, está usando uma expressão tipicamente política. Por quê? Porque a expressão reis aqui, na linguagem de hoje, seriam os governantes, seriam os líderes políticos, sejam eles reis, sejam eles parlamentares, sejam eles deputados, sejam eles presidentes. Então diz a Bíblia que uma das estratégias desse ecumenismo aqui, um deles é fazer milagres, o outro é se dirigir aos reis do mundo. Ou seja, é ter o apoio político, é mexer com a política, é mexer com as leis do país, é tentar se infiltrar na administração pública para alcançar os seus objetivos. E você sabe como tem pessoas que usam a Bíblia, a religião e a fé como um trampolim político para entrar na vida pública dos reis, como diz aqui. Então, a Bíblia nos chama atenção ao dizer que eles se dirigem aos reis do mundo inteiro. Então, aqui está claramente um movimento ecumênico que mistura religião e política, que mistura igreja e política. E o verso 14 continua dizendo, ele se dirige aos reis do mundo inteiro com o fim, com o objetivo, o objetivo de ajuntá-los para a peleja do dia do Deus Todo-Poderoso. Então, o objetivo desses três espíritos imundos é ajuntar, ou seja, é o ecumenismo, é unir esses movimentos todos, unindo política e religião, fazendo essa unificação, para quê? Para uma perseguição, para uma batalha, para uma peleja, e o texto bíblico é claro. Então, o povo de Deus vai sofrer uma perseguição por causa desse movimento ecumênico. O movimento ecumênico, onde se une o movimento que sai da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, eles já estão unidos. Só que a união é feita de uma maneira muito inteligente, por trás dos bastidores. quando os membros dessas igrejas, desses movimentos forem perceber, já estarão praticamente unidos. Porque a estratégia envolve leis, envolve alianças, envolve conchavos, tudo isso, tudo isso está acontecendo atualmente. O problema é que as pessoas estão se unindo em torno de um ideal mais político e religiosamente falando água com açúcar porque na verdade essas pessoas não querem estudar a Bíblia. Eles não examinam a Bíblia com seriedade. A Bíblia para essas pessoas é mais que um livro assim de história, um pouco de filosofia e tal, eles não levam a Bíblia tão a sério como deveriam levar. E hoje você pode observar que uma das estratégias ecumênicas está diante dos nossos olhos em que as igrejas modernas e também as tradicionais já não se aprofundam mais na Bíblia. Hoje o foco está mais na música, sabe, naquele negócio de você entrar num clima espiritual, de você falar que lindo, glória a Deus, aleluia e tal. E as pessoas vão nesse ritmo e elas esquecem da Bíblia e simplesmente elas se deixam levar pelo que o pastor fala, pelo que o sacerdote fala, pelo que o Papa fala, pelo que o líder espiritualista fala e a pessoa não lê a Bíblia, não segue a Bíblia seriamente como deveria seguir. Então, eu chamo a sua atenção para a Bíblia, para a palavra de Deus e não para o que as pessoas andam falando ou pensando ou estruturando por aí. Ficou claro para você? O ecumenismo do mal está unindo religiões e igrejas contra princípios seríssimos da Bíblia. Princípios seríssimos da Bíblia. Eu vou mencionar no próximo bloco alguns desses princípios seríssimos que esses três movimentos de Apocalipse 16 simplesmente ignoram porque eles têm um outro objetivo, um outro foco. então, por favor, fique atento, chame mais pessoas porque no segundo bloco nós queremos apresentar alguns desses pontos em que esse movimento ecumênico se baseia para criar uma força, um poder a fim de perseguir os fiéis servos de Deus. Tá bem? Fazemos um intervalo agora, depois eu volto com você. Um abraço e até lá. Olá, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o segundo bloco do tema Ecuminismo. Mas antes de continuar, eu quero lembrá-lo que nós temos esse DVD A Última Esperança que é um curso bíblico gravado em cinco países que tem sido uma bênção para tantas pessoas na América do Sul. Nós queremos enviar para você totalmente de graça, é só você mandar para cá o seu pedido através do telefone ou através do e-mail. Ok? E assim nós enviaremos uma mensagem de esperança para você. No primeiro bloco, nós analisamos Apocalipse 16, versos 13 e 14. E agora nós queremos continuar esse tema sobre o ecuminismo e como eu havia prometido no bloco anterior, nós queremos agora mencionar e destacar alguns pontos em que já poderíamos considerar pontos, fatores de união, de ecuminismo, alguns aspectos interessantes. Por exemplo, se você observar bem, antigamente, e esse antigamente que eu falo, há uns 20, 30, 40 anos atrás, a divisão era muito clara, era assim, católico, protestante e espírita. Você lembra disso? Inclusive, o católico dizia assim, cuidado que ali é crente. A expressão crente era uma expressão até meio pejorativa. Lembra disso? Quem tem mais de 40 anos com certeza vai lembrar. E quando falava em espírita, fulano de tal espírita, a gente falava assim, uau, que coisa, dá medo, esse é o espírita e tal. Então, alguns anos atrás, essa divisão, essa separação era muito mais acentuada. Se você observar hoje, as coisas já não são mais assim. Primeiro que não se dirigem mais aos evangélicos como crentes, e sim como evangélicos. O termo vai ficando mais suave, a separação vai diminuindo e os conflitos vão acabando. Você pode falar assim, mas pastor, isso não é positivo? Sim, isso é positivo em certo sentido, mas em outro sentido, isso também pode ser negativo. Em que sentido eu estou falando? É que na verdade, o que está acontecendo hoje no mundo, é um movimento ecumênico. As igrejas estão trabalhando para se unirem. E essa união, que também parece ser boa, você já percebeu no bloco anterior que existem duas uniões, ou seja, dois ecumenismos. Um que é de Deus, vou falar daqui a pouco, e o outro que é de Satanás. Então, esse de Satanás, que é bem sutil, que envolve engano por trás, é esse que a gente leu em Apocalipse 16, quando apresenta os três espíritos imundos, semelhantes a Hans. E tem alguma coisa bem clara em comum entre os três. Tanto o espírito imundo da boca do dragão, quanto da boca da besta, quanto da boca do falso profeta, os três movimentos religiosos, eles são claramente contrários contra os dez mandamentos. Isso é um problema sério. Veja, os três movimentos mencionados em Apocalipse 16, que estão trabalhando pelo ecumenismo, os três são contra os dez mandamentos. Talvez você possa falar o seguinte, mas pastor, contra os dez mandamentos? Será que alguém é contra os dez mandamentos? Essa expressão não é muito forte? Não, não é muito forte não. Só que a forma como eles são contra os dez mandamentos é uma forma também sutil. Ou seja, quando você pega os dez mandamentos da Bíblia, que estão em Êxodo, capítulo 20, você vai perceber o seguinte, os dez mandamentos, dando uma lida assim, você vai notar que a maioria dos mandamentos são, a maioria as pessoas aceitam. Só que tem um mandamento ou dois mandamentos em que as pessoas não aceitam. E o livro de Tiago, no capítulo 2, verso 10, diz assim, aquele que tropeçar em um mandamento é culpado de todos. Ou seja, se você aceita os mandamentos, mas você aceita somente nove, ou aceita oito e não aceita um ou dois, é como se não aceitasse nenhum. Então, faz um teste, pega os dez mandamentos de Êxodo 20, vai lá na sua igreja e pergunta ao seu pastor, ao seu sacerdote, ao seu líder espiritual, fala assim, escuta, a gente precisa obedecer esses mandamentos aqui de Êxodo 20 e você vai se surpreender com a resposta dele. Você vai perceber que tanto o mundo evangélico quanto o mundo católico, quanto o mundo espírita, eles concordam claramente que os dez mandamentos não são obrigados, nós não somos obrigados a obedecê-los e que o importante é que você seja uma pessoa caridosa, que você faça o bem ao próximo, o importante é que você ame as pessoas, entendeu? Não importa se você obedece ou não obedece, o importante é o amor ao próximo. Então, nessa linha de raciocínio, eles vão deixando de lado uma coisa que é fundamental e que é vital. Não esqueça que os dez mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Foi Deus quem escreveu em duas tábuas de pedra. E esses mandamentos são eternos e também são imutáveis. O homem não pode mudá-los, o homem não pode simplesmente dizer isso aqui não tem valor. Por quê? Porque por trás dessa ideia que é contra os dez mandamentos está a mão de Satanás. Porque o inimigo de Deus ele é que não aceita os dez mandamentos. O inimigo de Deus é o maior transgressor de todos. Por isso ele foi expulso do céu, por ser um rebelde, por ser um transgressor, entende? Veja por exemplo o que diz aqui Apocalipse 12 verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Viu? Esse texto é muito claro quando diz que o dragão o diabo ele está irado contra a igreja a igreja que guarda os mandamentos de Deus. Então um item que é um fator de ecumenismo do mal é quando as igrejas se concordam e se reúnem para concordar que os dez mandamentos não são necessários. Entendeu? Esse é um ponto. O outro ponto que está mais ou menos ligado está totalmente ligado a esse assunto dos mandamentos é a questão do sábado. Você sabe que o sábado é o quarto mandamento dos dez e o sábado foi instituído por Deus na criação. Quando Deus estabeleceu o sábado não havia ainda as nações. Quando Deus criou o sábado somente havia Adão e Eva. Entende? Então o sábado não é uma doutrina de uma igreja não é uma doutrina de um país de um povo não Deus estabeleceu antes mesmo do pecado o sábado e depois ele colocou esse mandamento nos dez é o quarto mandamento e se você observar os três espíritos imundos de Apocalipse 16 versos 13 e 14 os três concordam que não é necessário guardar o sábado e a maioria em nosso país também ou não aceita ou desconhece muita gente desconhece mas um grupo grande que sabe e simplesmente não obedece porque é mais conveniente guardar o domingo do que guardar o sábado entendeu? por isso esse é um outro ponto um outro fator ecumênico então as igrejas elas estão se movimentando para se para se unir e essa união que parece interessante ela é perigosa ela é perigosa e antibíblica quando a união quando a união envolve essas ideias que são contrárias a princípios vitais da bíblia por isso nós temos que cuidar e observar atentamente esses movimentos que estão acontecendo no mundo é interessante que as pessoas elas não se movimentam em favor de seguir exatamente a bíblia mas elas se movimentam em favor de seguir uma ideia própria uma ideia humana uma ideia meio que política meio que fazer algumas alianças e tal enquanto a bíblia sagrada chama a nossa atenção para esse ponto existem outros aspectos outros pontos que estão na verdade unindo esses movimentos religiosos modernos e que todo esse movimento acaba ficando embaixo de um guarda-chuva o guarda-chuva do Vaticano entendeu é o guarda-chuva do Vaticano que quer agregar as pessoas e isso é uma coisa muito séria no vídeo que eu mencionei do primeiro bloco o líder do Vaticano o líder de Roma ele chega a usar a história de José José do Egito e seus irmãos e ele deixa assim deixa transparecer que o romanismo que Roma seria José e que os protestantes seriam os irmãos de José e ele chega a dizer nesse vídeo que os irmãos de José tinham dinheiro mas não podiam comprar então os irmãos tiveram que ir até José se humilhar para conseguir comida isso me faz lembrar o que está em Apocalipse 13 quando diz assim que aquele que não tiver a marca da besta não vai poder comprar e nem vender então essas colocações que estão aparecendo por aí que estão surgindo por aí nos faz realmente pensar se esse esse comunismo que estão propondo realmente tem o selo de Deus eu sei que não tem você sabe que não tem nós sabemos que não tem por isso a nossa base é essa daqui ok a nossa plataforma é essa a nossa fé está baseada na Bíblia não no homem não nos líderes não na igreja mas na palavra de Deus acho que está claro para você não está agora por outro lado é importante que você saiba que o Espírito Santo não está parado é importante que você saiba que Deus não está parado é importante destacar aqui que Deus também está fazendo um movimento de ecumenismo só que a expressão ecumenismo ela acabou acabou tendo um sentido muito pejorativo por isso que quando você fala ecumenismo do bem pode soar mal para algumas pessoas mas a verdade é que Deus está unindo também o seu povo Deus está unindo os seus filhos porque se você observar bem vai notar que em cada igreja que em cada religião existem dois tipos de pessoas existem as pessoas sinceras e as pessoas que não são sinceras existem como diz a Bíblia o trigo e o joio exatamente eu estava conversando com o Bedak que é um dos nossos câmeras aqui antes de começar esse bloco falando exatamente disso tem gente boa e gente ruim em todo lugar tem trigo e joio em todo lugar o que é que Deus está fazendo Deus está trabalhando para que as pessoas sinceras para que as pessoas que são chamadas simbolicamente de trigo Deus está trabalhando para que essas pessoas saiam do erro saiam do caminho errado e se unam ao povo de Deus no caminho certo então é isso que eu chamo de ecumenismo do bem é quando o povo de Deus é chamado pelo Espírito Santo para se unir em torno da verdade bíblica e então está acontecendo hoje no mundo essa separação por um lado tem o ecumenismo coordenado por Satanás e por outro lado você vê Deus trabalhando para unir o seu povo para unir as suas ovelhas para unir os seus filhos eu vou lhe mostrar agora esse aspecto positivo da obra de Deus unindo os seus filhos no mundo inteiro vamos para João capítulo 10 aqui versículos nós vamos pegar o verso 14 o verso 15 e o verso 16 está escrito eu sou o bom pastor conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim assim como o pai me conhece a mim eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas veja agora o verso 16 ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco a mim me convém conduzi-las elas ouvirão a minha voz então haverá um rebanho e um pastor está muito claro não está? então você percebe nesse texto que Deus tem ovelhas em outros lugares ovelhas em outros apriscos e o que que Deus está fazendo? Deus está fazendo o seguinte a mim me convém conduzi-las então o próprio Deus está trabalhando para buscar as suas ovelhas o próprio Deus está trabalhando para buscar os seus filhos que estão em lugares diferentes por isso o texto bíblico diz que um dia haverá um rebanho e um pastor isso é o ecumenismo de Deus essa é a união de Deus que é contrária diferente totalmente diferente daquele que a gente leu lá em Apocalipse 16 entende? então diante dessa revelação dessa verdade você e eu precisamos tomar alguns cuidados especiais e um desses cuidados especiais é o seguinte ok será que a minha igreja será que o meu pastor o meu sacerdote o meu líder espiritual será que o lugar onde eu congrego será que eles estão seguindo exatamente a Bíblia ou será que estão seguindo ideias humanas será que o que os meus líderes estão pregando e ensinando será que isso está realmente de acordo com a Bíblia? então esse é um ponto muito sério veja ultimamente eu tenho percebido que muitos membros de igrejas em geral eles vão muito mais pelo que o pastor fala do que pelo que a Bíblia fala você já percebeu isso? por exemplo vou dar um exemplo pra você eu estou com a Bíblia aqui certo? se eu colocar a Bíblia aqui na minha mesa pronto já não tenho mais Bíblia nas mãos se eu começar aqui a falar coisas e profetizar e falar coisas da sua vida e revelar e não sei o que eu sei que tem uma multidão de gente que vai crer no que eu vou falar sem a Bíblia veja a palavra de Deus está fechada mas eu aqui começo a falar profetizar Deus está me revelando isso está me revelando aquilo olha aqui minha irmã olha aqui meu irmão e tal e tal e tal então veja as pessoas hoje elas estão indo mais para este lado elas ouvem mais a voz do pastor a voz do seu líder espiritual do que da Bíblia isso é impressionante e aí você precisa tomar cuidado porque se as pessoas não estão usando a Bíblia para ensinar a você o caminho certo você deveria acender a luzinha vermelha e você deveria tomar cuidado e para ser bem sincero você não pode continuar num movimento onde não se ensina a Bíblia e quando eu falo ensinar a Bíblia eu não estou falando de pegar um versículo somente e fazer um sermão de uma hora embora isso também seja importante e necessário mas eu estou falando de ensinar a Bíblia ensinar a maneira correta por exemplo por exemplo qual é o ensinamento bíblico sobre a morte você sabe e alguém pode falar mas pastor mas esse assunto é relevante ou ou se é claro que é por quê? porque tem gente que não entende o que a Bíblia fala sobre a morte e a pessoa que não entende ela pode viver uma vida deliberada uma vida totalmente fora dos princípios porque ela pode pensar que depois da morte ela vai ter uma segunda chance ela pode pensar o seguinte bom eu não preciso ser tão certinho agora porque depois que eu morrer alguém vai fazer uma cerimônia vai rezar uma missa vai fazer uma oração e tal e eu vou ter uma outra chance você percebeu? isso é um problema sério porque quando a pessoa não entende o que é bíblico o que é certo ela crê no que é errado e se ela crê no que é errado ela vai facilmente se unir ao movimento ecumênico do mal porque o movimento ecumênico do mal não parece mal eles vêm com caridade com amor nós temos que fazer o bem para as pessoas ajudar o carente fazer solidariedade fazer uma obra social que é uma coisa interessante e boa mas eles usam isso fugindo dos princípios bíblicos ou seja eles estão dando uma importância maior a essas coisas sociais e deixando de lado a salvação que é o mais importante dentro da bíblia você me entende? por isso meu amigo nós dedicamos esse programa para essa conversa franca e aberta a respeito do ecumenismo Deus tem um povo na terra e Deus está chamando os seus filhos para unir o seu povo mas o diabo também está trabalhando lá fora você tem que tomar muito cuidado e seguir exatamente o que está na palavra de Deus eu vou falar mais sobre isso vou fazer um intervalo agora e logo depois nós voltaremos para continuar e terminar o tema do ecumenismo um abraço e até já muito bem já estamos de volta com a Arena do Futuro para o terceiro bloco desse programa maravilhoso sobre o ecumenismo está ficando claro para você? o assunto está está chegando claro para você? eu espero que sim porque agora nós vamos concluir esse tema mostrando na bíblia outros pontos interessantes para que de uma vez por todas você compreenda o que a bíblia fala sobre os dois movimentos bem então ficou claro que em Apocalipse 16 tem o movimento de união por parte do inimigo e João capítulo 10 tem o movimento de união por parte de Jesus Cristo e que nós precisamos seguir a palavra de Deus e não abrir mão dela jamais não abrir mão dela jamais você sabe que ultimamente nós temos observado nos púlpitos das igrejas isso aqui é uma coisa muito séria mas muito séria nós temos observado nos púlpitos das igrejas que as pessoas já não estão mais usando a bíblia com tanta profundidade como antes você já notou isso? hoje em dia nós estamos percebendo que as reuniões em várias igrejas elas estão se transformando em shows em programas de auditório e as pessoas estão deixando de lado a bíblia então vai lá alguém gastam 40 minutos cantando depois mais 30 minutos orando tá bom oração é muito importante mas quando abre a bíblia a pessoa lê um versículo fica uma coisa muito superficial e fica mais aquela empolgação mas não tem raiz não tem raiz as igrejas estão deixando a bíblia de lado e esse é um fator ecumênico do mal porque quanto mais ignorante as pessoas forem melhor para o inimigo quanto menos conhecimento bíblico as pessoas tiverem melhor para o inimigo entendeu? quanto maior a ignorância melhor para o mal por isso aqui no Arena nós queremos que você tenha o conhecimento da bíblia da palavra de Deus quando eu li no bloco anterior dizendo que Jesus fala assim eu sou o bom pastor conheço minhas ovelhas depois ele fala assim ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco ele está dizendo que os filhos dele estão em outras igrejas estão em outros movimentos religiosos e ele fala assim a mim me convém chamar essas pessoas a mim me convém buscar essas pessoas para que haja um rebanho e um pastor agora eu vou ler com você um texto do livro do Apocalipse esse texto do livro do Apocalipse é bastante curioso eu acho que você já leu também veja só o que diz Apocalipse 18 Apocalipse 18 vou ler até o 4 diz assim depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória então exclamou com potente voz dizendo caiu caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios coviu de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável pois todas as nações tem bebido do vinho do furor da sua prostituição com ela se prostituíram os reis da terra também os mercadores da terra se enriqueceram a custa da sua luxúria ouvi outra voz do céu dizendo retirai-vos dela povo meu para não ser descúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos observe isso aqui agora finalmente a coisa vai clarear mais ainda quer ver quantas igrejas existem na Bíblia quantas igrejas a Bíblia menciona você sabe ok eu lhe ajudo em Apocalipse 12 aparece a igreja verdadeira e Apocalipse 17 aparece a igreja falsa então dentro da Bíblia existem duas igrejas a verdadeira e a falsa só duas não existem mais em outras palavras a Bíblia menciona apenas dois caminhos somente dois caminhos o estreito e o largo o certo e o errado a verdade e a mentira não existe um terceiro caminho somente dois só que tem um detalhe quando você lê Apocalipse 12 você percebe claramente que a igreja verdadeira é aquela que guarda os dez mandamentos quando você vai para Apocalipse 17 você percebe que a igreja falsa é uma igreja rebelde prostituta é aquela que fugiu da obediência e se estabeleceu numa comodidade espiritual de transgressão dos princípios da Bíblia só que Apocalipse 17 ela apresenta uma mulher prostituta como sendo a mãe como sendo a igreja mãe e diz que essa mulher tem filhas filhas e essas filhas são igrejas que saíram da mãe então isso que está em Apocalipse 17 é o que aconteceu exatamente quando presta atenção quando Martinho Lutero se levantou e começou a reforma protestante do século XVI ali o que aconteceu essa reforma protestante que era interessante a ideia de Lutero era boa a visão dele era interessante era bíblica era correta mas depois os protestantes que saíram do catolicismo os protestantes apostataram hoje os protestantes que deveriam ser protestantes fiéis a bíblia eles simplesmente apostataram e quando a gente fala apostataram significa que eles não se firmaram no propósito original para o qual eles surgiram através de Lutero então o que aconteceu em 1999 e ano 2000 essas pessoas ligadas ao movimento protestante de Lutero eles foram ao Vaticano e pediram desculpas pediram perdão pelo que Lutero fez isso é uma coisa muito terrível e séria ou seja desculpa porque nós nossos antepassados fizeram um movimento protestante então o que aconteceu eles começaram agora um movimento para trazer de volta as filhas é o que diz Apocalipse 17 esse é o ecumenismo do mal porque porque a mãe Apocalipse 17 quando fala da mãe apresenta a mãe como a prostituta aquela que prostituiu os princípios da Bíblia aquela aquele movimento religioso que prostituiu os princípios da palavra de Deus então é chamada de prostituta só que as filhas que aparecem em Apocalipse 17 elas são igualmente prostitutas porque porque elas seguem exatamente a ideia da mãe as filhas também rejeitam os dez mandamentos ou seja as igrejas que seriam protestantes elas também rejeitam os dez mandamentos assim como a mãe então o que acontece hoje com o movimento ecumênico do mal é o seguinte essas igrejas que são contrárias aos dez mandamentos elas estão unidas estão unidas em doutrinas estão unidas em propósito estão unidas nos seus ideais entende está acontecendo uma aliança essa aliança que existiu no primeiro século essa aliança que existiu quando a bíblia conta a história do cristianismo e chega aquele momento de Constantino o grande e o bispo Eusébio quando igreja e religião perdão igreja e política dão as mãos pois é isso que aconteceu no passado e gerou uma perseguição gerou um problema isso está acontecendo hoje outra vez hoje esses movimentos que são contrários aos dez mandamentos estão trabalhando estão unidos outra vez esse é o movimento ecumênico do mal por isso você tem que tomar cuidado entendeu e o texto bíblico de Apocalipse 18 fala que essa grande Babilônia Babilônia mística Babilônia espiritual ela vai cair por que ela vai cair porque os filhos de Deus as pessoas sinceras que estão nesses movimentos essas pessoas vão sair de lá porque a Bíblia diz Apocalipse 18 verso 4 diz assim ouvi outra voz do céu que dizia retirai-vos dela povo meu sai dela povo meu então Deus tem um povo que está nesses movimentos também Deus tem seus filhos lá e quando ele fala assim sai dela povo meu Deus está dizendo que ele está buscando seus filhos sinceros que estão nesses movimentos prostituídos e à medida que os filhos de Deus vão saindo dos movimentos errados então Deus vai cumprindo o seu plano de João 10 quando ele fala haverá um rebanho e um pastor e ao mesmo tempo a grande Babilônia vai cair e finalmente no final da história ficará claro estará muito claro os dois grupos o grupo fiel e o grupo infiel aqueles que guardam os mandamentos de Deus e aqueles que rejeitam os mandamentos de Deus aqueles que seguem a Bíblia como ela é e aqueles que simplesmente tentam remendar tentam encontrar argumentos para justificar a sua transgressão entendeu as duas linhas de pensamento os dois movimentos eu acho que está claro e aí aí eu pergunto e agora o que a gente tem que fazer agora o que você tem que fazer é o seguinte é estudar a Bíblia não tem outro jeito meu amigo não tem outro jeito não fique buscando buscando sonho ah Senhor me dá um sonho porque eu preciso que o Senhor fale comigo em sonho não fique buscando ah pastor qual é a revelação de hoje entendeu não é para buscar isso entendeu não é isso que você tem que buscar o que você tem que buscar é essa revelação aqui ó essa aqui entendeu a sua revelação está aqui a revelação que você precisa está aqui o sonho que você quer está aqui a resposta que você quer está aqui a revelação que você necessita está aqui não fique buscando nos homens porque o homem é pecador como você nós somos pecadores então o homem não pode fechar a Bíblia e agora começar ele querer revelar as coisas para você ah porque o meu pastor é ungido do Senhor ok ele pode até ser ungido do Senhor mas ele só pode falar com autoridade com esse livro aqui ó entendeu se ele não usar esse livro não adianta ser ungido do Senhor aliás não é ungido do Senhor sem a Bíblia não é entendeu para ser ungido do Senhor tem que estar com a Bíblia na mão e ler a Bíblia e ensinar a Bíblia e não ficar aí com argumentos falsos eu fico às vezes até um pouco chateado você entende quando eu vejo esses movimentos por aí onde as pessoas estão ensinando absurdos não ensinam a Bíblia ensinam absurdos e cada dia que passa aparecem novos novos movimentos Deus ele chama a sua e a minha atenção e eu quero aqui ó ó olha só presta bem atenção nisso aqui olha só Mateus 22 Mateus 22 verso 29 ó respondeu-lhe Jesus errais errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus as pessoas erram porque não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus precisamos conversar muito sobre isso você não acha? muito e muito vamos vamos fazer o seguinte vamos sentar vamos sentar vamos sentar aqui no sofá vamos sentar aqui em casa aqui é o meu cantinho aí é o seu cantinho estamos juntos vem pra cá chega mais perto pode vir mais perto vem pra cá vem comigo aqui chega pertinho de mim vamos conversar assim olho no olho porque olho no olho é a hora que você você sente que a pessoa está falando a verdade com sinceridade e com autoridade da palavra de Deus chegou pertinho deixa eu te falar uma coisa tudo isso que apresentamos hoje no programa sobre o ecumenismo tem um propósito abrir sua mente ajudar você a se preparar melhor porque o nosso único interesse aqui no Arena é a sua salvação nós não temos nenhum outro interesse em você nosso interesse é a sua salvação esse é o propósito principal e único desse programa por isso nós abrimos aqui a Bíblia pra lhe mostrar esse caminho o caminho certo o caminho de Deus lembre-se existem dois caminhos um verdadeiro e um falso existem duas igrejas uma verdadeira e outra falsa existem dois ecumenismos um de Deus e um do diabo nós precisamos nos manter firmes no caminho de Deus seguindo a Bíblia sagrada seguindo de acordo com a Bíblia se você seguir de acordo com a Bíblia você vai ouvir a voz de Deus que diz sai dela povo meu se você frequenta alguma igreja que não aceita os dez mandamentos sai dela povo meu se você frequenta alguma igreja que não aceita o sábado sai dela povo meu se você frequenta alguma igreja onde não ensina a Bíblia sai dela povo meu entendeu Apocalipse 18 verso 4 é pra você ouça essa voz ouça esse chamado e tome uma decisão tome uma decisão a questão é a seguinte às vezes as pessoas estão tão ali enraizadas naquele movimento que a pessoa tem medo do pastor olha aqui ó não tenha medo de homem não rapaz você tem que temer a Deus e não aos homens porque Deus tem um propósito pra você Deus tem um chamado pra você e eu termino dizendo o seguinte quando os ímpios se uniram no passado eles construíram a torre de Babel lembra? vou repetir quando os ímpios se uniram no passado eles construíram a torre de Babel mas quando o povo de Deus se uniu no passado aconteceu o que? o Pentecostes a pregação do evangelho para milhares de pessoas e Pedro num sermão levou ao batismo cerca de 3 mil pessoas você viu os dois pontos? então hoje Deus está chamando os seus filhos e Deus está chamando você pra que você faça parte da igreja verdadeira pra que você faça parte do povo de Deus pra que você siga exatamente o que está na Bíblia Sagrada está disposto? aceita o chamado? aceita o chamado de Apocalipse 18 verso 4? aceita o convite de Deus? se você aceita meus parabéns se você não aceita eu só posso orar por você e nada mais mas pra você que aceita eu quero orar por você quero entregar sua vida nas mãos de Deus e depois da oração procure a igreja Adventista mais perto da sua casa nós estamos colocando aqui o site onde você encontra uma igreja aí você você vai ver esse endereço você vai lá no seu computador entra lá você vai localizar a igreja Adventista do sétimo dia mais perto de você vá até a igreja procure o pastor procure o líder da igreja procure alguém lá as pessoas vão te receber de braços abertos você vai fazer parte de uma classe bíblica você vai entrar num grupo de estudos da Bíblia você vai conhecer a palavra de Deus você vai saber o certo e depois que você tiver o conhecimento da palavra de Deus você saberá o que fazer que caminho tomar como agir e como viver entendeu? é simples não tem complicação só depende da sua postura da sua decisão vamos orar querido Pai Celestial obrigado pelo programa de hoje nós queremos sim fazer parte do teu povo jamais jamais queremos fazer parte do ecumenismo do mal nós queremos estar no rebanho do Senhor por isso eu entrego essa pessoa esse casal essa família esse jovem esse homem essa mulher nas tuas mãos livra-o do mal livra-o das armadilhas de Satanás e prepara-o para a salvação eterna quando Jesus voltar é o que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus amém amém